Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Fernando, professora Glorinha. Boa noite aos professores que estiverem assistindo, aos alunos que logarem, que ainda não estão logados, mas podem logar em qualquer momento. Gente, a minha fala não pode começar por outro ponto que não seja, parabenizando a todos pela força, pela garra, pela perseverança nesses dois últimos anos, que foram dois últimos anos muito difíceis. Pensando aqui na esfera acadêmica, professora Glorinha, professor Fernando. Oi. Tem dupla transmissão. É porque deve estar aberto dois links, professor. Está aberto o link do nosso de professor e o link do aluno. Então pode ser o meu, peraí. Está ocorrendo uma só. Peraí, peraí, eu vou baixar aqui e vou ver se é meu. Peraí. Glorinha, vamos tocar o barco, está aparecendo uma transmissão para a gente e uma transmissão só para o aluno, tá? Ih, agora me perdi aqui, meu Deus. Você tirou o som, Glorinha. É. Feche o YouTube. Pronto, abriu o som. Fica só na transmissão, Glorinha. Sumiu a tela para você, foi? Sumiu a tela. Peraí que eu estou tentando assar ela. Na parte de baixo do seu computador tem o símbolo do Google minimizado. Clica nele de novo. Já sei, já sei. Pronto, vamos lá, então. Pronto, já está aberto de novo o som. Show, show. Então, nesses dois últimos anos, pensando aqui na nossa área acadêmica, foram dois anos de incertezas, sem saber se a gente conseguiria transmitir a aula nesse universo novo, cheio de tecnologia, se os alunos conseguiriam aprender de casa direitinho. Se pensar na outra esfera, na esfera mais socioeconômica, na nossa vida pessoal também não foi fácil. Tivemos perdas, né? Amigos, familiares. Professor Fernando. Matheus, você consegue nos auxiliar em relação a essa dupla transmissão? Na verdade, eu acho que está captando o auge de alguma sala, de algum de vocês, em alguma reunião, alguma ligação, alguém em ligação, não é o auge da nossa transmissão. Certo, então, vou ver aqui. Glorinha, vê se você não está com o YouTube aberto. Fecha o YouTube. Não, eu não estou aberto, não. Espera aqui, mas eu vou tentar aqui. Olha, vê se melhorou. Pode ser a sala aqui do lado, da outra coordenação. Peguei. Está dando delay? Mas, Matheus, tecnicamente melhorou? Qual a sua leitura? Sim, para mim o áudio está claro agora da senhora. Está claro? Aquele ruído que você falou sumiu do fundo? Sumiu. Professor Fernando, o senhor está ouvindo duplicado? Confira, então, se não é no seu computador que está aberto o Google, o YouTube. Pode ter duas abas, professor Fernando. Uma que é a nossa e uma que é a dos alunos. O senhor tem que deixar aberto a aba que está escrito StreamYard. Não é melhor eu sair e entrar de novo? Não, não. Deixa... Estou tranquila. Você está ouvindo duas vozes? Está ouvindo duplicação? Agora é uma só. Agora é uma só? Então, resolvemos, encontramos. Tá. Então, vamos lá, gente. Já, enfim. E estava falando de perdas, né? Dos dois anos difíceis. Na nossa vida pessoal, também passamos por situações, né? Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos renda, perdemos emprego. Isso tudo trouxe uma sensação de incerteza muito grande. Então, se chegarmos até aqui hoje, somos vitoriosos. Parabéns a todos, parabéns a todos, parabéns professores, alunos, por conseguir trilhar esse caminho todo até aqui. E hoje, né? Hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia que a gente celebra oficialmente o início do semestre 2022.1 do nosso curso de economia aqui na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. E é com muita alegria, muita honra que a gente celebra hoje, trazendo o nosso convidado, o professor Fernando Nogueira da Costa, né? Convidado pela nossa anfitriã, professora Glória, que aqui também se faz presente, né? Eu já falei aqui um pouco antes, eu vou ter que me retirar para um outro compromisso. Então, professora Glória Moraes vai conduzir, vai acompanhar a palestra do professor Fernando, vai dar um retorno em relação às dúvidas que vocês tiverem. Escrevam as dúvidas aqui no chat, como sempre, tá? No chat também, o Matheus, depois coloco o link das aulas complementares, que o dia todo me perguntaram isso, se haveria aulas complementares. Tem sim, gente. Então, fiquem de olho aqui no chat, a professora Glória dará esse suporte, dando um retorno para vocês, tá? Então, professor Fernando, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo à Mackenzie Rio, né? Sinta na Mackenzie Rio mais uma amiga, uma casa. Seja sempre bem-vindo. Eu te fiz um outro convite nos bastidores, que eu não vou dizer aqui para os próprios alunos, porque vai ser surpresa, né? Mas teremos o professor mais vezes aqui conosco na Mackenzie. E, mais uma vez, como eu falei, é uma honra, tá? Para finalizar a minha fala, para ser breve, porque a preocupação é o tempo curto que a gente tem, eu desejo a vocês uma ótima palestra, um ótimo debate, né? Uma ótima apresentação, um ótimo início de semestre, que esse ano, 2022 como um todo, que também vai ser um ano desafiador, porque é um ano de ENAD, né? Seja um ano produtivo, seja um ano de grande aprendizado para todos, tá? Então, obrigada mais uma vez, deixo a condução para a professora Glória. Bom, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer ao Fernando, um amigo de longa data. Nós temos uma trajetória imensa na militância econômica, porque nós não somos apenas professores, né? Nós nos dedicamos há muitos anos à militância, a formar economistas que pensem o Brasil, que pensem o longo prazo e que, sobretudo, desejem o desenvolvimento para o nosso país. O professor Fernando é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Muito antigamente, ele teve o apelido de Fernando Mineiro, né, Fernando? Ele é formado lá em 1974. Me honra mais o apelido que eu tinha no Rio, Fernando Gato. Ah, é verdade. Era um gato, é uma verdade. Era um gato. Gato, PT Gato, PT Gato. Ele tem doutorado e mestrado pela Unicamp, tem a livre docência também alcançada em 1994 pelo Instituto de Economia da Unicamp. Ele é docente de lá desde 1985, atingiu o topo da carreira como professor titular. Mais recentemente, eu tive o prazer e alegria de estar na sua... Digamos assim, de assistir o seu concurso, porque é um concurso, é uma prova, é uma apresentação para a sua titulação. Ele foi analista especializado... Foi a última vez que a Conceição Tavares... Foi, participou de uma banca. Foi um milhão com a presença. Isso. Foi analista especializado no IBGE, foi coordenador da área de economia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESC, de 1996 a 2002, foi vice-presidente de Finanças e de Mercado de Capitais da Caixa Econômica Federal e diretor executivo da FEBRABAM, da Federação Brasileira de Bancos, entre 2003 e 2007, durante a gestão do Partido dos Trabalhadores. E publicou... Ele tem uma quantidade de livros publicados que é imenso, mas eu gosto sempre de citar alguns. Tem um livro dele que eu adoro, que é Economia em 10 Lições. É um livro muito didático. Ele publicou ensaios de economia monetária em 1992, Economia Monetária e Financeira, uma abordagem pluralista. Publicou Brasil dos Bancos, Bancos Públicos do Brasil, de 2017, que é um primor de pesquisa. Publicou Métodos de Análise Econômica, que é o preferido da Michele, talvez pela área. E tem cerca de 70 livros digitais disponíveis no site, que ele administra com enorme maestria, tendo mais de 7 milhões e meio de acessos, que é o blog Cidadania e Cultura. Então, vocês têm acesso a esse site, é só colocar Fernando Nogueira da Costa, eu tenho vários alunos que entram no site, eu digo, eu recorro ao site do professor Fernando há muitos e muitos e muitos anos, até porque o site dele tem link que carrega informações, além das análises dele, obviamente, porque ele é uma pessoa que eu conheço entre tantos economistas da minha vida, que acompanha regularmente a conjuntura brasileira. Então, ele faz um comentário diário, às vezes três posts no mesmo dia, e isso ainda trabalha, dá aula, tudo. Mas é um site que tem, além de tudo, tem músicas adoráveis que fazem parte da nossa história, não é não, Fernando? Eu, às vezes, estou aqui trabalhando, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui trabalhando e eu trabalho escutando música, eu digo, ai, vou lá no site do Fernando, ouvir a playlist dele. E só tenho saudade da gente mesmo, não é, Fernando? Por tudo que já vivemos juntos. Aqui eu abro o espaço para ele apresentar a palestra dele, Riqueza Financeira, Teoria, História e Decisões Políticas. Fernando está com a palavra, sinta-se à vontade, o microfone e a tela é sua. Obrigada, querido, muito obrigada. Muito obrigado, da Universidade de Mackenzie, pelo convite, através da professora Gloria Mogais, que não vai ter jeito, provavelmente vou falar que a Gloria apague às vezes. É só a Gloria mesmo. E é a professora Gloria Michele. E as suas palavras e deram, com muita mágica, agradeço muita gentileza. Por razão de tempo, me falaram que eu teria uma hora para apresentar isso, e eu pensei que era mais tempo, então, talvez eu tenha excedido. Eu fiz uma apresentação, deve estar na terra, e trabalhando nos três planos, que o método multidisciplinar que eu adoto, eu gosto mais até do pagamento transdisciplinar, onde eu estudo várias áreas de conhecimento, mas em três planos de análise. O plano mais abstrato, conceitos, depois eu baixo o plano para a área mais transdisciplinar, envolvendo outras áreas de conhecimento, onde eu trato da história, no caso de hoje, e baixarei para decisões práticas, dando dicas mesmo para o público-alvo dessa apresentação, dessa aula magna, que eu organizei pensando em estudantes universitários. Talvez eu deva passar mais rapidamente, então, pelos conceitos, só lembrando, não entrando no detalhe, na discussão dos autores e tal, não sei se vocês queiram, peçam num debate, eu poderia discutir cada um dos autores, que eu vou citar no passando, e depois eu vou também dar um flash rápido sobre a história, porque eu acho que é mais do interesse, é mais orientador, assim, no planejamento da vida financeira, a última parte, quando eu vou falar sobre finanças comportamentais, que é o tema do curso que eu oferecerei nesse semestre, aqui, uma disciplina negativa no último ano, no curso de graduação do Instituto de Economia da Unicamp. Para vocês terem uma ideia, esse curso tem muita demanda, no ano passado eram 90 alunos, porque era ensino remoto, e ontem eu tive a notícia, ensino presencial, 48 alunos, quando o padrão daqui, no máximo 35, pelo tamanho da sala, se não colocar uma sala grande, para atender o interesse que desperta esse tipo de curso. Então, sem mais delongas, eu vou citar quatro conceitos, e como eu disse, eu vou me apressar, se estiver muito rápido, me dê um sinal, se tiver dificuldade de acompanhamento, comenta um chat, a Glorinha paga para eu ir mais lento, mas eu vou tentar ir mais rápido agora, no início, para chegar a uma coisa que eu acho que vai ser de maior interesse, sendo que eu vejo, para um economista, a formação teórica é fundamental, sabe? Nesses planos de análise, você partir do plano mais abstrato, baixar para o nível intermediário, nas decisões práticas, concretas, um é pré-requisito do outro, ou seja, você sai de um economista pluralista, conhecendo todas as correntes de pensamento que eu não, tem maior facilidade, juntando outras áreas de conhecimento, maior capacidade analítica, para tomar decisões estratégicas, seja no plano, assim, de Estado, de empresa, ou mesmo da sua vida particular, como é o caso que eu vou tratar aqui. Então, eu seleciono, depois, há uns 35 anos de carreira, docente, especialista nessa área, e vida prática nessa área também, quatro conceitos muito simples, que são extremamente úteis, são esses que eu e você já leram aqui, não vou repetir, e vou passar a apresentação. O primeiro, que é engraçado, que é um conceito que eu acho talvez o mais importante, para entender o papel do sistema bancário, que é a bancagem financeira através do crédito. E um exemplo simples que eu dou, muitas vezes eu dou até para uma questão local, mas eu acho que no Rio de Janeiro dá para a gente imaginar esse exemplo, que é o seguinte, digamos que você tenha 100 mil reais, aí você compra o terreno, passa dois anos, valoriza 25%, você vende 125 mil reais, e sua rentabilidade em cima do seu capital, é um quarto, você aumenta um quarto do seu capital em dois anos. E aí qual é o papel do crédito? Digamos que você tem 100 mil, recorre a um financiamento habitacional, digamos que você se dirige à Caixa Econômica Federal, onde eu tive a honra de ser vice-presidente, e toma emprestado 300 mil reais, e aí soma e compra uma casa no 400 mil reais. apostando nessa tendência de alta dos preços dos imóveis, você passa os mesmos dois anos, você revende essa casa por 500 mil reais. Ou seja, em dois anos, em vez de você ter uma rentabilidade de 25%, você passa a ter 100%, você dobra o saldo capital, caso os juros fossem zero, se as despesas financeiras fossem zero. Mas qual o limite do juros? Tem que ser menor que a rentabilidade anterior. Sendo menor que a rentabilidade anterior, que é o caso do próprio patrimônio, que é 25%, já compensa. Você deu maior escala aos seus negócios e apostou uma tendência firme, e aí no caso é uma tendência especulativa mesmo, você está apostando numa tendência firme de preço de imóveis, e revende com esse grande ganho, dobra o seu capital em dois anos. E é assim que o crédito funciona para as grandes empresas, as grandes corporações. O segredo do negócio capitalista é trabalhar com recursos de terceiros, não é só trabalhar com recursos próprios. Por isso, eu acho uma bobagem, uma parada de agilógrafo, essa literatura da financiarização, denunciando a financiarização. Para gerar emprego, renda, você precisa de crédito. Isso que dá escala. Sabe? E isso que motiva os empreendedores, os empresários, porque eles aumentam a rentabilidade patrimonial sobre o capital próprio, aumentando o capital de terceiros. Então, esse primeiro é um conceito-chave fundamental. O outro conceito que eu vou usar, eu ia citar dois autores, mas eu vou citar um passando. Eu suponho que vocês conheçam bastante, mas vou falar que o Schumpeter deu alguém da ênfase em empreendedorismo e na inovação disruptiva, ou se quiser, destruição criativa ou criadora, como o Márcio fala, ele deu ênfase no crédito farto e barato, no ambiente de negócio propício com crédito para a mancagem financeira do negócio. Mas o meu, talvez o meu autor preferido, entre os pós-kinesianos, nessa área, eu acho que talvez o que mais ajuda, que foi o autor que até a própria ortodoxia descobriu na crise, que melhor explicou a crise de 2008, ele já estava morto, mas a obra dele, a teoria, ele já tinha morrido, a teoria dele é extremamente útil, e se não estudar, eu recomendo o estudo, que é o Heimer Misk. Particularmente, eu destaco o conceito de fragilidade financeira. Tudo nele é importante, e é fácil, é muito didático, é uma visão sistêmica e tal. Mas ele é conhecido como o teórico dos passivos. O teórico dos passivos é no sentido assim, o primeiro grande autor a pensar no endividamento. Os demais, o próprio Keynes, pensava muito na escolha de portfólio, pegar os ativos. E ele viu como, com composição passiva, você, na empresa, carrega os seus ativos. Então, ele deu ênfase a esse aspecto do endividamento, que, como eu disse no conceito anterior, é um conceito-chave. E o grau de fragilidade financeira é simplesmente isso. É o serviço da dívida em relação ao rendimento esperado. E note que esse indicador, é o indicador-chave, mesmo no endividamento público. Como, geralmente, se fala assim, o país está muito com um grau de endividamento alto. De onde põe? O custo, os encargos financeiros, com a dívida em relação ao PIB. Ou, aí, no caso, muitos fazem uma relação estoque de dívida com o fluxo de renda, que é o PIB. Tem diferentes maneiras de calcular, seja via fluxo, seja via estoque. Mas é um conceito-chave. O fato é isso. O grau de fragilidade financeira depende se o serviço da dívida vai comendo o rendimento esperado. A melhor vantagem é prejudicada. Outro modelo fantástico, eu acho, o modelo de dois preços também explica muito bem como que dá crise e até a saída da crise, retomada, o crescimento. É uma ideia muito simples. Você tem sempre dois preços. Preço de oferta, custo de construção de algo novo. Pensa, você vai construir uma casa. Ah, isso custa tanto. Agora, se o valor de mercado está despencando em uma época de crise, você vai comprar uma casa chamada um imóvel usado, que torna-se mais barato. Você vai fazer o custo e põe, ah, não, por que eu vou construir uma casa nova se aqui do meu lado o vizinho está vendendo uma casa semelhante mais barata? E isso explica por que os investimentos novos retragam. E esse investimento de transferência de propriedade, o próprio Max conhece muito bem, é um gasto chamado gasto improdutivo. Não acrescenta valor, não adiciona valor, não gera emprego. Não é só a concentração de capital, a fase de crise. Então, o Minsk é um autor fantástico nessa área, que eu recomendo muito esses conceitos. Ele tem também, bem rapidamente, talvez uma das coisas mais conhecidas dele, é o tipo de... A evolução da situação financeira ao longo do tempo das empresas. Os grandes autores sempre trabalham com dinamismo. Dinamismo é o significado de variações ao longo do tempo. Você não pode trabalhar com equilíbrio, se tate com uma bobagem ortodoxa, reversão em equilíbrio, joga isso na grata de místia do pensamento econômico. Pense de forma sistêmica e dinâmica, variando ao longo do tempo. Então, ele vê a relação entre o endividamento e a capacidade de pagamento, ou seja, o maior grau de fragilidade financeira, por empresa em diferentes etapas. A mesma empresa pode sair de uma posição protegida, onde o endividamento não cria muito de dificuldade para ela, elas são entusiasmas com o endividamento, com a gravidade financeira, tomam mais crédito, os valores estão aumentando, o valor de mercado e tal, entram na fase de posicionamento, e depois há uma certa reversão, uma repassação, um desapontamento, ela não consegue pagar o principal, embora tenha pagado os juros. E aí ela busca o refinanciamento da dívida. Então, ela trabalha com a chamada posição, postura financeira especulativa. Bancos, isso é tipicamente especulativo. Ele sempre está especulando que vai ter uma captação de recursos para carregar a carteira de títulos ou de empréstimos que ele tem. É tipicamente especulativo banco. Preciso dar exemplo também, mas não peguei tempo, até chegar à parte 11. O que é 11? É o chamado esquema do apigante. O esquema do apigante, você sempre espera novas entradas para confirmar as saídas. Então, no caso da empresa, aí eu chego no limite, não consigo pagar nem juros, nem amortizar a dívida, e fica pressionando aos bancos para fazer um refinanciamento, porque senão ela quebra, vai ser um prejuízo muito maior, vai levar tempo, então pressiona para o refinanciamento, na esperança que o valor de mercado dos seus ativos vão aumentar e um dia ela vai conseguir pagar a dívida. Então, aquele devedor, quanto mais, que joga com isso, olha, eu tenho um risco de te carotear se você não me refinanciar. Então, essas situações vão mudando de acordo com o ciclo econômico. Então, eu seria o segundo grande conceito, depois de avancar financeiro, são os conceitos do Minsk, particularmente, o grau de felicidade financeira. O terceiro é mais conhecido, até que aí faz parte de qualquer manual, é obrigatório. O que eu vou chamar atenção, não sei se a Glorinha chegou, eu acho que ela não chegou a citar, mas no período que eu fui vice-presidente da Caixa, quatro anos e meio, o primeiro governo do Lula, eu representei a Caixa na FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Então, eu convivi com os banqueiros por quatro anos e meio. Eu não sou banqueiro, eu estou banqueiro, mas era o meu objeto de pesquisa. A partir de quando eu saí, eu escrevi o Brasil dos Bancos, porque eu ganhei muita segurança sobre o objeto de pesquisa meu. E o que eu fiz nesse comentário é para mostrar o seguinte, aparentemente, é uma surpresa, mas eu diria o seguinte, banqueiros não têm essa noção de multiplicador monetário. Banqueiro, a maioria deles. Na realidade, a diretoria toda da FEBRABAN e o de mim só tinham um economista, sabe? Porque na época era o presidente do Banco de Boston. Mas os demais são, geralmente, profissionais, gerentes, alguns fizeram administração e tal, mas não têm uma visão sistêmica. E olha o próprio negócio, tem a prática do próprio negócio. E isso aqui, esse conceito de multiplicador monetário é tipicamente sistêmico. Para não me estender, eu vou supor que vocês conhecem bastante a lógica disso. Eu descrevi aqui, vocês já devem ter tido tempo de ver a lógica, mas eu coloquei uma fórmula aqui, porque é relevante para a gente fazer a seguinte reflexão. Quando você pega a forma do multiplicador, é a relação entre os meios de pagamento e a base monetária. O Banco Central tem controle, deve controlar a base monetária, o controle da liquidez. Então, os meios de pagamento, ele quer controlar um multiplicador mais ou menos estável, controlar o meio de pagamento para controlar o nível geral de preço, como aqui na equação de trocas, aqui embaixo. Eu acho que é o famoso MV, eu falo PT em homenagem, mas MV vezes PY, Y no significado de renda, preços vezes renda. E M, oferta de moeda, e V, velocidade, uma diversidade de moeda estável. O que é interessante nisso? Que dessa forma, se isso mesmo substituímos o que é o meio de pagamento, papel moeda poder público mais depósito à vista. Em relação à base monetária, papel moeda de circulação mais reservas bancárias, está vendo aqui o RB? E aí você subtrai o numerador por si próprio, o denominador e o numerador, por meios de pagamento, você encontra essa relação papel moeda e poder público no meio de pagamento, mais o encaixe dos bancos comerciais, as reservas bancárias compulsórias exigidas pelo Banco Central em relação ao meio de pagamento. Essa forma. Então, é um sobre isso. Por que essa forma é relevante? Imagina a seguinte situação, que o papel moeda esteja uma espécie de extinção. Chega no limite, extinga o papel moeda, dos pagamentos sejam feitos só através de PIX, ou transferência de depósito à vista, porque o cheque também já erga. Então, transferência, ordem de transferência de depósito à vista serão feitas através de PIX, digital. Nesse sentido, os bancos não vão ter encaixe de papel moeda, porque ninguém vai ver saques de papel moeda. Se o Banco Central não exige uma reserva, um recolhimento compulsório de depósito à vista, o que acontece? É um sobre zero. O que é um sobre zero, aritmeticamente? Um infinito. Então, o que eu estou propondo para a nossa reflexão? A tendência de digitalizar a moeda plena poderia levar um multiplicador monetário numa moeda estritamente digital, nessa hipótese, levando ao limite, de maneira que a oferta de moeda fica totalmente em dó de no nosso sistema bancário. Qual o problema que os economistas vêem isso? Tem um limite físico, que é a capacidade produtiva. Se você tiver muita expansão no multiplicador monetário e a capacidade produtiva não conseguir responder, já para a Santa tem uma pressão inflacionária. Então, esse é um problema que tem que levar em conta todo esse debate que eu também citava mais adiante, sobre moeda digital, as moedas privadas, o Bitcoin e tal, lembrar dessa visão sistêmica. E para o banco, então, pensem nisso também, principalmente os chamados, todo o sistema bancário são cinco grandes bancos, chamado Big Five. Então, para os cinco grandes bancos, no caso, Brasil, que é uma bem conhecida, Banco Brasil, Gaste Cano Federal, Itaú, Bradesco, Santander. Então, os cinco grandes bancos controlam 90% dos clientes, se eles têm uma moeda endógena, os clientes, a grande parte são clientes deles e circulam só moedas digitais, eles ganham um poder de criação de moedas e multiplicação de lucros muito grande. Então, é muito interessante isso, eu chamo endogenidade da oferta da moeda dentro do sistema bancário através da digitalização. Bom, e por isso, nós podemos partir para uma coisa que eu deixo para a reflexão de vocês, que é a interação entre o multiplicador de renda, que é no exemplo típico, o investimento, multiplicar renda, com o multiplicador monetário. Muitas vezes os professores explicam o multiplicador de renda em macroeconomia, e o professor de economia monetária explica o multiplicador monetário, os dois não juntam as ideias. Mas o que eu quero fazer nesse esquema aqui, mostrar justamente isso. Enquanto você está em gastos em consumo, de acordo com a profissão marginal consumida, aqui eu coloquei a hipótese de 80, então, no ciclo, no ciclo, se gasta 80%, 20, sai do ciclo do gasto. Para onde? Vai para a aplicação de ativos financeiros, que eu vou explorar na parte final da aula. E assim vai, a cada rodada, 80% de gasto em consumo, e 20% em aplicação em ativos financeiros. O que eu quero chamar a atenção, que no final, o multiplicador, nessa entrevista da fórmula aqui, é um multiplicador de cinco vezes, multiplica por cinco vezes a renda, joga mais emprego, mais renda, mas joga, ao mesmo tempo, o fund, o fund é a estrutura de passivo que carrega os ativos, no caso, o empréstimo. O fund para multiplicar o crédito, a moeda. Então, é importante nessa era que essa literatura de financiarização está espalhando, os companheiros meus, amigos meus, ficam pensando nessa coisa, em demonizando o banqueiro, e não entendem o sistema capitalista. Então, nessa, é mostrando-se que sempre, em toda a história, na verdade, a revolução financeira, eu vou falar em seguida também, foi antes da revolução industrial. E o multiplicador de renda trabalha necessariamente junto com o multiplicador monetário. Não tem essa hipótese que o sistema financeiro é uma excrescência. A financiarização é algo artificial no capitalismo. Pelo contrário, é a pré-condição do capitalismo. Foi pré-condição histórica e é parte, é componente, é inseparável. Sabe? É uma bobagem pensar na reversão do tempo, reversão da história. Bom, dito isso, eu vou finalizar essa parte de conceitos falando sobre outros conceitos que também é relativamente simples, um pouco compreensível, principalmente para os advogados, o pessoal que faz direito, juízes, é uma loucura, que é chamado juros compostos, ou chamada natorcismo. Esse é um nome que nem é usado no curso de economia. eu vi mais em banco usar essa expressão anantorcismo do que propriamente entre os economistas acadêmicos. O que é o anantorcismo? É a capitalização dos juros. O conceito melhor disso é o primeiro conceito de juros no Davi e Ricardo. O que é juros? Juros é remuneração pelo custo de oportunidade de transferir o uso do dinheiro próprio para um para outro, um terceiro. então você tem que ser remuneração por causa disso, porque o outro está ganhando em nome do seu dinheiro. Bom, na parte da história eu ia comentar, mas já adianto, o grande atraso da idade média, da época do feudalismo, foi justamente em demônios a dinheiro, crédito, banqueiro. Isso foi um atraso de milhão, um atraso cultural em todo sentido. E o que acontece? Juros é visto como um zúrgão, como pecado, praticamente mortal. Alguns eles queriam realmente matar. São chamados ajotas. Criminalizaram o mundo. Mas o ponto é o seguinte, isso, a história real, os fatos ultrapassaram, através do capitalismo, e a gente tem que pensar o seguinte, no caso do banco, o banco remunera todos os investidores, depositantes, eu, vocês, nós, a gente quer ter a transferência do uso do nosso dinheiro e uma remuneração sobre essa transferência para compensar a gente transferir o dinheiro para terceiros através dos bancos. Tem que render os juros. e para nós, trabalhadores, também, eu vou mostrar mais adiante na aula, e é fundamental isso, porque isso é capitalização para a nossa aposentadoria, fazer uma reserva financeira para a aposentadoria. Agora, um banco não pode pagar juros compostos no seu passivo e não cobrar juros compostos nos seus ativos, nos seus empréstimos, tá? Porque, senão, ele diz que ele quebra de imediato, vai pagar muito mais no passivo do que no ativo, do que vai receber no ativo. Então, o juros compostos incide sobre as dívidas. E o que o seu advogado tem uma grande dificuldade de entender é isso. O devedor paga o banco, não só a cada prestação, calculada inicialmente, pode juntar para a amortização também ser feita gradualmente ou em certos períodos, mas ele vai pagar um juros sobre o saldo do devedor. Imagina o seguinte, o nosso dinheiro está transferido para um terceiro e ele está usando o dinheiro. O dinheiro porque ele não fez investimento nem nada, ele está investindo em mercado financeiro, ele está ganhando juros. E aí, quem é proprietário do dinheiro pergunta assim, por que eu vou dar juros de graça para ele? Ele tem que remunhar com os juros que ele está recebendo. Então, tem isso, essa que é a dificuldade de entender. O chamado juros sobre o saldo do devedor. O saldo do devedor é crescente porque é capitalizado em juros compostos. E aqui embaixo eu fiz uma amostra, o nível que é quando no Brasil os juros é muito alto, matar juros de 15% ao ano, uma dívida dobra em 5 anos, 12% ao ano, dobra em 6 anos, 10% ao ano, dobra em pouco mais de 7 anos. Não é um juros simples assim, ah, seria 10 anos para, sabe, dobrar a dívida, 100% da dívida, 10%. Não, é em 7 anos que os juros são compostos. Tudo bem? Bom, com isso, eu encerro os 3 conceitos-chave e vou dar uma penceirada, vou controlar o meu tempo aqui, sobre alguns grandes fatos marcantes, eu vou chamar a atenção de 4 fatos marcantes na história financeira que eu acho que todo economista, isso não é o especialista em banco, o sistema de nascer, mas todo economista, eu acho que é obrigatório conhecer, sabe? São esses que estão listados aqui, não vou repetir, de bancos, qual o papel de banco, né, depois mercativo de mercado de ações e moedas privadas ou moeda nacional, que é um grande debate atual no mundo todo. Bom, primeiro ponto que, recentemente, eu fiz uma longa pesquisa, estou encerrando, ainda está em fase de acabamento, um livro que vai ser na história dos bancos nível mundial. Já tinha feito vários pedaços, mas dessa vez, não vou falar nível mundial, nível ocidental. Mas aí, estudei bastante bancos na Idade Média, né, e a grande, um grande clássico, o Jacques Berghoff, que não sou, Idade Média, de dinheiro, minha memória já escapa, assim, os títulos com precisões, mas ele alega o seguinte, ó, esquece, bancos existiam na Idade Média, mas a grande maioria quebrou. Então, o que é comum entre bancos na Idade Média e bancos no capitalismo é a banca rota, é a quebra dos bancos. Aí, por que quebrou? Quebrou por quê? Quebrou um certo anacronismo, com a visão de hoje, o banco quebra quando tem uma corrida bancária, quando todos os seus depositantes querem retirar o seu depósito à vista, ele não consegue, porque esses depósitos estão emprestados para vários, multiplicou a moeda, e aí, geralmente, leva a quebra. Mas, na época, os bancos eram isolados, não tinha rede de agência, nada. Rede de agência é um fenômeno muito recente, tá? Até menos nos Estados Unidos que no Brasil. O Brasil não pós Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, nos Estados Unidos, por razões históricas, se tivesse tempo explicado para vocês, os bancos são muito mais bancos de esquina. Os Estados Unidos já teve, em uma época, 15 mil bancos. Agora, o Brasil está menos de 5 mil. Mas, assim, bancos de esquina, bancos locais, sabe? Não é? Agora, já existe banco, de varejo, mas é uma coisa muito recente no sistema bancário norte-americano. bom, então, a gente não pode fazer esse enacronismo, jogar fatos do presente no passado. E esse é um grande erro que vários comem. O outro ponto que é relevante que eu achei dessa história é o seguinte, que as próprias nações, principalmente as nações, como monarquias e colônias, eram grandes metrópoles com colônia, no caso, pensando particularmente na Espanha, era todos, tiveram colônia na África, mas provavelmente as que exploraram as Américas, onde tinham colônias com minas de prata, ouro, a própria Califórnia, os Estados Unidos também é uma forma pós-guerra e independência, a descoberta do ouro na Califórnia, mas é uma ideia que corresponde a isso. Se imaginava que quem tiver post-produtor de ouro, quem tivesse colônia e produzia ouro ou prata, tinha uma grande vantagem. Então, houve uma demora muito grande em aceitar que o dinheiro é criado e multiplicado por hora do crédito, sabe? Uma resistência muito grande. Pior, no passado, e aí, volta à Idade Média, a grande maioria dos bancos, a grande maioria não sobreviveu por razões de carote reais. O que é carote reais? Isso é do rei, sabe? Os monarcas tomavam crédito e simplesmente não pagavam. Tomavam crédito para a guerra, ganhar uma vida difícil. Ele está vendo isso hoje. Quando começa a guerra, começa a carotear um ao outro. E acontece isso, as regras são quebradas durante a guerra. A moeda some, Deus nos acuda. Então, a grande maioria dos bancos que foram criados na Idade Média não sobreviveu devido aos carotes das monarquias. Lembro, que monarquia constitucionalista, pagamentalista, é só no fim do século XVII, na Inglaterra. Então, não tinha regra do jogo pagamento controlando. Bom, e aí, o que acontece? Os bancos vieram o seguinte, emprestar para o... Não é só os reis, emprestaram também para a igreja que caroteava também. Não tinha como recusar dinheiro para o príncipe e paga o papa. Então, era um negócio extremamente arriscado. E aí, como que essa situação muda? Eu acho muito interessante isso. Foi nas cidades-estados da Itália, elas guerreavam entre si, eram cidades-estados. E aí, na guerra da guerra, era o seguinte, precisamos de recursos para quê? Para contratar mercenários. Eles contratavam mercenários e eram pagos com o quê? soldos. Sabe o que é soldos, Broguinha? Soldos era a moeda do Império Romano, que depois virou o Império Bizantino, era chamado soldos. Isso. E que tem a expressão soldados. É. Pagamentos de mercenários, que eram os soldados. Sabe? Então, essa ideia assim de quem paga os soldados? Olha, quem tem dinheiro? Viam ser os escravos que iam pagar os soldados. com essa estrada era propriedade. Eles não queriam colocar os escravos para ser, na época, na bucha de canhão, para morrer na guerra. Era uma propriedade. Então, não contratavam mercenários. E eram pagos com moeda de ouro, moeda metade. Eram estrangeiros, geralmente, que vieram carregar o ouro se sobrevivesse. E aí, chama o quê? Vem cá, meu bem. Chama os ricos para sustentar, financiar as guerras. só que os governos eram de quem? Dos ricos. Os ricos nomeavam. Então, era zé com zé. Sabe? Nós conosco. E aí, surgiu uma solução que é o mercado de títulos de dívida pública. Em vez de confiscar o dinheiro, aqui usaram uma linguagem contemporânea, que no Brasil parece aumentar a carga tributária. Isso é um horror, né? Não pode, não pode, nem pensar e tal. Então, para evitar o aumento da carga tributária, ou seja, de confiscar os fiscos, tributar os mais ricos, eles propusessem, em vez de vocês me tributarem, eu empresto o dinheiro com vocês, vocês me pagam juros, e eu fico com esse título de dívida, e se eu precisar de liquidez, eu vendo, eu cuido de vender para um terceiro, sabe? E com isso foi criado o mercado de dívida pública. Detalhe importante, quando foi isso? Véspera do Renascimento, quando começam, tem uns bancos não serem garoteados, por quê? Passaram a carregar títulos de dívida pública, sabe? Isso é uma questão chave para entender capitalismo. E nós estamos falando do século XV, sabe? Isso que eu mostro, essa é a lógica da financiarização, como se fosse uma coisa recente, não, isso é século XV, sabe? Isso que a pessoa, antes de denunciar a financiarização, deviam ler uns livros de história. E isso evolui, também não vou explorar muito, contar toda a história, mas é interessante o seguinte, que enquanto mantém os padrões longas, você vai até a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, a Inglaterra suspende, os Estados Unidos continuam, até a Nixon, em 1971, acaba com essa história de padrão longa. mas quando a unificação dos Estados nacionais vai no mesmo meado do século XIX, aí, quando havia guerra, havia uma fuga para o ouro, transferir o ouro para lugares seguros. E aí esvaziavam as reservas cambiais, as reservas internacionais, usando a expressão de hoje. Então, os Estados soberanos começaram o quê? Vender tipo de dívida pública a serem pagos em moedas nacionais não conversíveis em ouro. Começa a chamada moeda fiduciária, baseada na confiança. O Tesouro Nacional garante. Aí vem a expressão risco soberano, que é o menor risco do mercado financeiro, que é o Tesouro Nacional garante pagar na moeda e na nacional. Aí, para isso, o estrangeiro financia. E o Estado tem uma grande depreciação da moeda nacional, o Estado não consegue pagar os estrangeiros que querem receber em dólar. Aí a resposta, a vida é difícil, né? Vida de conheço. Esse que é o grande problema, que em República das Bananas, Estados e outros, dos credores externos, queriam cobrar na base das armas a dívida. Então, o problema é isso, é não aceitar a moeda nacional como pagamento da dívida querer ser pago em dólar, gastreado em ouro no passado. Agora não, só em dólar. Mas você vê, essa lógica, esses fatos históricos simples explicam muita coisa do debate até hoje. Então, são importantes serem conhecidos e vamos adiante. Três funções básicas dos chaves do sistema bancário que todos também têm que entender. Seja, digamos, da direita à esquerda, sabe? De quem gosta e quem não gosta de banco, banqueiro. Tem que entender, porque a vida é assim. Banco é um subsistema primeiro. Capitalismo é um sistema financeiro e o banco, o sistema bancário é componente do capitalismo. E aí, subsistema de crédito se relaciona com subsistema de gestão de dinheiro e subsistema de pagamentos. E são três funções imprescindíveis, que é dar crédito. Vocês veem aqui quais são os objetivos da crédito, é uma coisa muito conhecida. a ideia de subsistema de gestão de dinheiro é fundamental para nós, trabalhadores. Então, trabalhadores de alta renda que precisam fazer reserva financeira para a sua aposentadoria porque não vai ter previdência social para manter o seu padrão de vida. Então, eu vou explorar isso na última parte da aula, sabe? Essa função é chave. E uma função que é a coisa mais usada em banco no nosso dia a dia, que é o subsistema de pagamentos. É dar acesso popular ao sistema de pagamentos escriturais, contábeis, fiduciais, eletrônicos, ou digitais. Uma inovação recente no Brasil foi o PIX, totalmente digital, que você está cada vez usando o mesmo papel moeda, o mesmo distanciamento social, e cheque, cheque praticamente está extinto. Isso é um direito popular, é o direito da cidadania, o povo tem que ter acesso a bancos para acessar o sistema de pagamento e acessar reservas financeiras, guardar reservas financeiras, capitalizar, e eventualmente ter crédito. O crédito eu vou pagar daqui a pouco também, não vou explicar mais. Bom, outro flash fundamental além de bancos é pagar o mercado de ações. O mercado de ações é muito simples, fácil de explicar. Digamos, com uma grande amiga chamada Gloria Moraes, professor Marquinhos, tem uma ideia genial, que é o seguinte, ela é brigante, inteligente, tem ideias, mas não tem dinheiro. Então, ela vai recorrer aos amigos ricos. Mas ela convence, porque a ideia genial dela é o seguinte, eu vou dar aula e no intervalo da aula Marquinhos, eu vou vender cachorro quente. aí as vizinhanças ficam alegre com a ideia porque ela falou assim, eu vou conseguir vender massivamente, não só porque meu cachorro quente é excelente, aí ela fala, vende limonada também, limonada suíça e tal, e aí ela dá um reforço. Não precisa nem se explicar muito, mas os alunos vão dizer assim, você está vendendo, eu vou fazer uma relação de cliente com ela para eu passar de ano. Então, aí que os ficassos se entusiasmam com a ideia, todo mundo quer se associar à glorinha na venda condicionada de cachorro quente de limonada suíça. E capitalizam isso, e ela fica com a gestão. E, a pra estante, o sócio vê que ela está ganhando o dinheiro e quer o dinheiro de volta, com remunerado e tal, com dividendos e tudo, se quiser correr o risco, se ela tivesse dívida, se ela fizesse uma dívida, o risco ia ser só dela. Ela conseguiu no sócio, todo sócio divide o risco. Então, resolve fazer um IPO, põe um nome em inglês, de duas ou três letras, ser chamativo, esperto, como os cariocas gostam e tal, atraente, e faz uma grande companhia aberta. Bom, faz o IPO com a parte minoritária, no máximo, vende 49,9%, mantém a maioria do controle, é a área dos sócios. Com isso, o mercado precifica isso, e o mercado vê que essa coisa, essa inovação disruptiva, que é vendendo intervalos, cachorro quente, de altíssima qualidade para o limonada suíça, está bombando em todas as faculdades, em todos os lugares, e aí, o mercado precifica isso, porque tem uma visão otimista disso. Bom, o que acontece? Aí, ela tem capital, ela tem sócio, para tomar emprestado e comprar todos os concorrentes, concentra o mercado, eleva o valor de mercado, em pouco tempo, elas estão bilionários, e mantém o negócio ou não, mas, normalmente, mantém, mas, já garantiu, o retorno... Vou vender a minha marca! vai vendendo lá e vai deixar de trabalhar, só vai viver do juros, tá? Vai virar rentista. Entendeu a lógica? Essa simples lógica é a lógica do mercado de ações, que leva fusões, aquisições, concentração de capital, tem altas, tem baixas, o mercado só, o mercado desce, mas, é, a economia de mercado de capitais que, no Brasil, gradualmente, está crescendo, mas, se tem uma ideia, no Brasil, tem menos de 400 empresas, companhias abertas, na Índia, dá até 5 mil, na China, 10 mil, eu estou chutando, sabe? Mas, o nível de distância é isso. Então, o Brasil, uma economia de endividamento bancário, tipicamente, onde os bancos têm um papel fundamental, e a economia de mercado de capitais, emergente, mas longe de ser mais importante. Bom, deixa eu tentar concluir essa parte, eu vou chamar atenção só para uma, conhecer a história fundamental para não repetir erros, né? Sempre, a gente fala assim, quer dizer, ser humano, não quer repetir, errar é humano, repetir o erro é burrice. então, então, se conhecer essa história, veria o quê? O debate que está hoje é muito semelhante a um debate que houve em século XIX nos Estados Unidos. Houve duas tentativas de criar Banco Central, logo depois da Guerra Independente, depois houve uma Segunda Guerra contra a Inglaterra, em 1815, com nova tentativa de criar o Banco Central, ambas fracassaram. Por que fracassou? Resposta curta e grossa, porque é Estados Unidos da América. Então, cada Estado, cada uma das ex-colônias, das 13 ex-colônias, queria ter o seu banco, não queria ter um Banco Central centralizando e controlando a emissão de dinheiro, dando o pitaco nas finanças públicas dos governos locais. Se vocês forem estudar a história do Estado do Unido, no século XIX, vão ver que os Estados, Estados aí, unidades federativas, foram fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Porque a União Federal fazia o quê? 900% é orçamento para o Exército, para matar a Índia e conquistar a terra. Depois, matar o Mexicano também, para chegar até a Califórnia. Era um Estado bédico, historicamente. E comprar o México, parte do México. Não, comprou o México, comprou a Luziana, ele da França. Comprou a Luziana e comprou parte do México, que é Texas. E outra parte deu um carotezinho, deu um bom, boa parte. Porque filme, mostra uma derrota, mas depois eu tive o Texas do México. Tudo, Flora, tudo, boa parte do México. Antes da Espanha, depois do México. Bom, mas o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a batalha era para criar moedas livres, bancos livres, moedas privadas. O privado no sentido aí, dos bancos estaduais. E não deu certo. Não deu certo por quê? Por causa da questão da confiança. Imagina o seguinte, pense o Brasil. Ah, digamos que os bancos sejam locais. Então, tinha um banco do Rio de Janeiro, na capital federal, na época pré-república, na época da monarquia. Como teve, você sabe, na época, como se chama? nos anos 30, quando o Pedro, querido Regencial, o Pedro II, volta para o primeiro, volta para Portugal, deixa o filho, e o filho sob regência, e tal, e tem uma guerra, tentativa de descentralizar o poder. Moeda nacional acabou nesse período, vai de 1930, 1830, até 1851, esquece, moeda nacional. quando há guerra, guerra civil, as moedas, não tem uma moeda central. E nos Estados Unidos, acontecia isso, houve guerra civil, norte contra o sul. Então, imagine, qual era a confiança de bancos locais em outros estados? Os bancos também não sobreviveram. Então, só na véspera da Primeira Guerra Mundial, que se cria o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, mostrar isso, um banqueiro pragmático, profissional, como os que eu conheci, tenho mesmo, presidente dos cinco grandes bancos brasileiros, o cara não é anti-Estado, não é privatizante, eu não falo essas bobagens, não. O cara é muito pragmático, sabe? Não se envolve política, não é golpista, ao contrário da imagem. Os Fiesp que fez, apoiou o golpe. Mas o que acontece? Ver se a Pebra Ban tem um apoio. Vocês não vão achar nenhum. Bom, mas o que acontece? No... Acabei de desviar, a política me contaminou de fazer um comentário, eu sou presente, esqueci de contar, eu sou passando. Mas um banqueiro, ele quer um Banco Central que regule o sistema, sabe? Um banqueiro profissional que conhece o sistema bancário, ele não abre mão de um controle. Ele acha essa história de Bitcoin e outras moedas digitais uma aventura. A ideia do Facebook criar a Libra, não é uma moeda privada, isso é um grande risco. Então, eles deploram totalmente isso, é uma coisa de especulador, mas não de banqueiro de negócio. E aí, tem essa ideia, tem uma lei que garante, você não pode, essa coisa que o prefeito aí do Rio, eu li uma reportagem hoje, um artigo, sobre isso, no valor, que o prefeito do Rio querendo, aceitando o pagamento de PTU com Bitcoin. Isso é uma responsabilidade, assim, de desconhecer a lei, é proibido por lei. Contratos no Brasil e o Estado, por definição, tem que receber moeda nacional. Isso aí, qualquer advogado, qualquer processo, ganha. Isso é fácil. nem sempre a lei jurídica pede, pega, a lei do mercado predomina, porque existe uma lei de usura, que ainda é válida, de 1933, época do primeiro governo de Getúlio Vargas, que proibia a usura acima de 12%, mas, óbvio, que aí, quando se paga mais de 12%, se a inflação é mais de 12%, se seguir essa regra, simplesmente não existiria sistema bancário, não seria viabilizado o sistema bancário. não houve por bem esquecer essa regra e a do Fernando Gaspariano é constituinte de 1988, que ele voltou com essa regra e também não pegou, não foi regulamentado. Então, isso é coisa, você não pode brigar contra os fatos, contra os números, contra a lógica racional. Então, não adianta assim, após a lei, muda a realidade. Não é tão simples isso. Bom, vamos para a parte final. Já, eu acho que eu tenho 15 minutos, que é o meu relógio, pelo menos. E aqui, eu vou falar coisas que eu imagino ser de interesses pessoais. Eu vou dar algumas dicas bem personalizadas, só me comendo, que eu dou nesse curso que eu vou começar terça-feira que vem, com finanças comportamentais, que o título dele é Planejamento da Vida Financeira. Eu argumento o seguinte, todo profissional com formação universitária necessariamente necessita fazer reserva financeira e, para isso, ter educação financeira. Independente de estudar economia, administração, contabilidade, medicina, engenharia, etc., etc., direito. Isso é um conhecimento básico. Na realidade, seria lógico que fosse desde a escola primária, secundária, ensino médio, etc. Bom, é algo da vida. Eu falo, dinheiro interessa a quem tem e a quem não tem. Então, ambos têm que conhecer, sabe? Para não serem enganados por quem tem e enganamos que não tem, que é muito comum. Bom, então vamos, primeira dica, estudem neuromarketing para aprender a evitar o impulso consumista por aparente status social. fácil de pagar isso, difícil de fazer. Porque é uma questão emocional. Por isso que chama neo-economia, descoberta da neociência aplicada a decisões práticas financeiras. É uma questão emocional. Isso é conhecido pelas psicólogas como psicologia econômica. Os economistas chamam economia comportamental. É uma coisa relativamente nova, eu diria que mais ganha, assim, espalha meus conhecimentos a partir de 2002, quando Daniel Kahn ganhou o Nobel de, um psicólogo ganhou o Nobel de Economia, né? E aí começou a espalhar esse conhecimento. E tem uma outra, a gente chama Economia da Felicidade, que eu misturo as duas. A economia comportamental com a economia da felicidade, que é muito interessante. Bom, dicas aqui que vocês devem ter lido. Eu vou falar bem rapidamente, esse fim de semana eu fui levar minha filha para São Paulo, no carro, saiu esse assunto, aproveitei e dei essas dicas para ela, achou graça. Que é o seguinte, evite comprar três tipos de bens. O meu neemônio que eu uso aí é NEC. Qual é? Bens da moda. O que é bens da moda? É aquele desejados porque os outros já os possuem. Isso é típico de inveja infantil. Ah, eu quero. Mamãe, eu quero aquele brinquedo que o meu coleguinha tem. Então, você vai querer ter coisas da moda. Você vai querer usar roupas da moda. Ser igual aos outros. Segundo, bens snob. Bens snob é aquele que você quer porque os outros não possuem. Você é uma tendência adolescente de ser diferente. Então, você quer ser exclusivo, se destacar na multidão ter um gosto peculiar. Isso é chamado bens snob. E o terceiro tipo de bens que você também deve tentar se controlar e não consumir é bens de consumo conspico. E aí é da minha idade. A idade é senil. A Glorinha, eu não posso falar que ela é mais velha do que eu porque senão era a minha certa. mas o que é o bem de idade ser nil? Você quer porque é caro para você mostrar que você tem dinheiro e pode comprar o que você quer. É o exibicionismo. Isso, Veblen, fez um guia fantástico, é uma teoria da classe sociosa de 1899, tem aí na coleção dos economistas, recomendo o guia, é um guia fácil, curto, mas analisa bem isso. É aí que ele criou essa expressão consumo conspico. Bom, dito isso, então, esses bens esqueçam, controlem a força de vontade e pensem no seguinte, quais são os bens essenciais? Bens essenciais são aqueles importantes para todas as pessoas, dependendo de ser rico, pobre, gordo, magro, baixo, alto, sabe? De coitinha que for. Qual só? Saúde, você não tem nenhum impedimento físico, se você tem uma deficiência física, tem que se cuidar para superar com aparelhos, tudo, é extremamente difícil, mas saúde, segurança, tanto segurança física quanto segurança física contra a violência e tal, quanto a segurança econômica, são coisas necessárias. Personalidade, o que é personalidade? Você tem um espaço privado, seja um grupo de amigos, seja em casa, seja um lugar que for, onde se assuma a sua individualidade à vontade. Você tem essa personalidade e se assumir como autêntico. Senão, você vai ser sempre uma pessoa dividida e infeliz. Respeito. Respeito é respeito com o outro. Respeito mútuo, você com ele, ele contigo, tolerância, civilidade. Quinto, bem essencial, harmonia com a natureza. Não podemos esquecer que somos animais humanos. Eu pus aqui para resumir, precisamos de terra, marear, precisamos de verde, precisamos de floresta, precisamos de serra, precisamos da natureza. Isso é um momento de apazeguamento que nós, todo ser humano, precisamos. Sexto, eu dou aqui meu testemunho para a glória. Amizade. Só uma coisa, na lista da felicidade, geralmente, está em primeiro lugar. o afeto, o afeto desinteressado, igualdade, solidariedade. Todo ser humano precisa dessa relação de afeto. E sétimo, a ordem aqui não é uma ordem de importância. Depois eu explico. O sétimo é gazer. Gazer, que eu falo, é atividade criativa. Não é, ah, gazer, é chegar ao final de semana, beber todas, comer todas, dormir o tempo todo. sabe? Não. Isso aí não é gazer. Gazer, geralmente, é quando você cria algo. É o gazer criativo. É você ter o prazer com a sua criação. E você, muitas vezes, é um momento, olha no trabalho, mas você pode transformar o seu trabalho, o segredo do trabalho, justamente isso. Isso é outra coisa que eu ensinei para a minha filha. Eu comentei com ele, é completamente. Literalmente. Vocês estão pagando para você fazer uma coisa que você paguei de graça. Não falei? Chamanina. Sem dúvida. Diretora de cinema, adora cinema. Mas ainda por isso, ainda por cima, eu pago. E aí, esse é o segredo. Tem que fazer uma coisa que seja nosso dia a dia, nos traga a felicidade. Eu falei que isso aqui não é ordem de importância, é ordem do meu mnemônico. Com a minha idade, eu preciso criar a pagar para achar para ele entrar. Então, quando eu posso pagar sem olhar nem nada, eu repito todos esses bens. Eu usei o seguinte meu mnemônio, S, S, P, R, H, A, R. Significa S, S, P, Secretaria de Segurança Pública, Rio. Não é? Ao. O ao aqui é o computador do 2001, Monte Céia no Espaço. Chamava Al Porquê, que são as letras anteriores de IBM. Nunca mais esqueci isso. Eu dei uma palestra num bar, chama, como que é? Ciência, não, Chope Consciência. Chope Consciência. Era uma palestra num bar, é uma coisa que criou na Inglaterra, espalhou, tem aqui em Campinas, Mago Grande Geral, eu dei uma palestra sobre isso, eu fiz esses mnemônicos para lembrar. Bom, vamos adiante. Dica para comprar carro. Maneira simples e grossa. Essa dica não interessa a Glorinha. Se fosse uma dica para comprar bicicleta, te interessava. Carro não tem a menor interesse. Mas, qual que é disso? Comprar carro é rasgar dinheiro. Você trocar de carro é rasgar dinheiro. O carro, na hora que você tira concessionário, você perde 20%, porque a cada ano tem algumas marcas, perde 10%. Por exemplo, imóvel, perde 1% de depreciação ao ano. Você vê como uma perda de valor. E aí, eu recomendo a tática dos milionários norte-americanos. Eu li um livro, Milionário e Imóvel ao Gado, nos anos 90, e desde então eu usei. Qual que é a tática deles? Compre automóvel dos novos ricos. Os milionários são diferentes dos novos ricos. Porque os novos ricos querem sempre por causa do status, trocar o carro antes para as gargantinhas, em 2, 3 anos estão trocando de carro. Aí compra o carro dele. E ele perdeu os 20%. E aí você já compra um carro semi-novo e fica com um carro 10 a 20 anos. Aí compra um carro tipo top, marca boa, que dá certo. Vou dar um exemplo prático. Um Mercedes-Benz C200, um motor excelente, tal 184, em 2013. Em 2015, ele custava 112 mil reais. Agora, em fevereiro, custava 84 mil reais. Depreciação em 7 anos, 25%. Ou seja, pouquíssima depreciação. Agora, se a pessoa quer trocar por um zero, um C200, é outra tecnologia, elétrico, híbrido, etc, etc, vai pagar 363 mil reais. Agora, imagina, você vai trocar um carro, que é ótimo, pouco rodado, que custa 84 mil, por um de 364 mil, vai pagar? Só se você for muito burro, em termos de custo-benefício. Isso explica qual que é a estratégia. Então, a sugestão é isso. Quando compre um usado de marca top, Mercedes-Benz, bem alta, bem alta e tal, e fica 20 anos com ele. Outro dia, eu confirmei essa hipótese, vendo, outro dia não, vendo essa série, nos dois últimos anos, várias séries do Netflix, duas me chamaram a atenção, porque uma com o Michael Douglas, que é aquele método com Minsky, que é um diretor de teatro, que ele tem um Mercedes velho, bem velho, que acho que é a paixão dele. E um outro com aquele Johnny Depp, que é um professor que está com câncer, e tal, despedindo, e ele sai com um Mercedes velho dele. Aí eu falei, encontrei meus pares. Então, essa é a estratégia adotada e confirmada na prática. Se você tem uma ideia, vou dar um exemplo prático. Esse valor, 84 mil reais, é o custo de um FIT 2019, se der sorte. Se der sorte. Você pega, é muito mais barato que carros, digamos, uma barca bem menor. Então, essa lógica, de preço usado, novo, você tira a coisa do status, troca por pegar a marca, dá isso. Imóveis, dica de imóveis. Vaga a pena comprar imóvel, professor? Veja dois gráficos. Esse gráfico mostra, desde que existe o índice FIP-ZAP, de janeiro de 2008, até o fim de 2019, antes da pandemia, vamos chamar, o que aconteceu? Até, eu pus maio aqui, por causa do que está indicado. Em julho de 2015, já tem revi, chega a 14,25%. A partir de então, então, os preços de imóveis estavam subindo, andam de gato. Em compensação, o juros foi subindo, 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 e chega no final, ultrapassa um pouco, 212%, o CDI acumulado, contra 209. Desculpe. Contra 209. O que mostra, uma persistência no juros, renda fixa, acabou rendendo mais do que imóveis. Mas, o mais interessante, é você ver isso aqui. Que, desde maio de 2015, o preço de aluguel tombou. No Rio, parece que foi mais expressivo ainda, do que em São Paulo. Andou de gado, no Rio, chegou a ser negativo. Tanto o preço de imóveis, como o de aluguel. Enquanto isso, os juros continuam a trajetória de alta. Dica de economista, que estuda, vê os números, e faz negócios, quando são necessários. Vou contar um exemplo pessoal. Muitas vezes, pessoas que são uns que não gostam, mas, tem a validade da realidade. Eu, eu queria comprar um imóvel, financiamento, e eu falei, ah, não, qual é, e tal, dá para eu comprar. E, estava, eu acho que, como que é? bom, o grosso imóvel, eu acho que estava, eu vi a propaganda desse imóvel, 750, mas o dono aceitava, digamos, dar um desconto. Aí, eu analisei, vi o imóvel, e falei o seguinte, oferece 600 à vista. E eu, eu banco isso. por quê? Porque eu vi, quem tinha comprado esse imóvel, comprou, justamente, em maio de 2015. Era um médico, professor, ganhava, ganhava, assim, da USP, ganhava mais, consulta particular. Ele comprou aqui, comprou imóvel, justamente, com a Tajus, estava chegando ao pique, uns 14,25. E aí, o preço imóvel, ficou andou de lado. E a dica, que ele recebia de amigos, parentes, não se realizou. Ele comprou para revender, mais adiante, como tinha acontecido no passado recente. Ele não tem a Senaga, a visão sistêmica. Pois, o que aconteceu? Em contrapartida, o professor economista ficou, nessa época, um juiz 14,25, não comprou nada. Nesse período, ele conseguiu acumular o dinheiro para comprar esse imóvel. Eu fiz as contas, dava exatamente, o ganho que você tinha, nesse período, com certo limite, dava para comprar imóvel. e o médico ainda ficou puto, porque o aluguel estava caindo, caindo, caindo. Então, essa coisa, a economia a gente estuda só para dar aula? Não. Eu estou dando esses exemplos práticos, na vida real, para mostrar isso, estudar teorias, conhecimentos, você usa uma prática, sabe? Então, é esse tipo de dica que eu gosto de dar. Vamos ao que interessa, finanças dos trabalhadores. Não é dica, eu não dou dica de finanças para os capitalistas, aí é finanças corporativas, sabe? finanças pessoais, é para o trabalhador, sabe? É para quem não teve a sorte de berço. Por quê? Quem tem, não necessita dica financeira, ele vai herdar a sorte de berço, aí eu dou o aconselhamento de finanças corporativas. Um conselho básico, eu dou isso, seja empreendedor. Viver com virtudes, não somente da fortuna, você sabe o significado, não é? Uma é sorte, fortuna é sorte, virtude é atributo. Então, uma dica é essa. Outro ponto que eu ressalvo desde o início, se quer ganhar dinheiro rápido, o seu lugar não é em sala de aula. Se você quer fazer extorsão, golpe, especulação, golpe de sorte, ou ser o golpista do Tinder, assistiu, Glorinha? O documentário do Netflix? Muito didático, extremamente didático. Qual que é a lição básica? Lembre-se o seguinte, isso é uma frase, você pode enganar poucos por muito tempo, mas não engana todos o tempo todo. A gente fala, isso é a hipótese do mercado eficiente. É assim, você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, um dia, faça cá. Então, no seu lugar, golpista no lugar, é gente que não quer estudar, não quer fazer força. qual que é o nosso desafio? Os trabalhadores e trabalhadores universitários, eu vou dar os números daqui a pouco, são trabalhadores de alta renda. Eu já dou... Mas uma dica, eu deixo logo como especialista nessa área financeira. Grande número de pessoas, talvez a maioria, acha que a pessoa se enriquece no mercado de capitais, em bolsa de valores. Eu dou meu testemunho com base em números, dados, não só a conhecimento pessoal, mas base em números. Eu mostro o número daqui a pouco. Só especialista, se você for especialista, trabalhar online em tempo real, em bolsa de valores, você vai ganhar, você pode ganhar dinheiro. Mas você vai fazer uma pouquinho, e desde em quando, receber uma dica, esqueça. Você vai acabar perdendo. Só que finanças comportamentais mexem, mostra isso. você conta sempre as vitórias, nunca as derrotas. Quem perde dinheiro não conta, sabe? Mas a grande maioria que vai assim, tentativa e erro, sai perder, se não for profissional. Bom, desculpem, bicho. E a dica maior é o seguinte, vou meter no pau aqui para acabar rápido. planejamento da vida financeira para usar a sua renda do trabalho e fazer essa reserva financeira. Você vai, com o rendimento do juros, substituir a renda do trabalho. Esse é o seu ponto estratégico. Quando você chegar a 65, 70 anos, como nós chegamos, a gente tem que ter um rendimento financeiro, alguma reserva. Porque daqui a pouco a gente não consegue emprego. Mesmo você queira trabalhar, ele não te dá um emprego, se você não tiver estabilidade no emprego. Te forço a aposentadoria. Daqui a pouco a PEC brengada me pega. 75 anos é o limite. Então, você tem que ter uma reserva financeira. Então, dica, simples e difícil. Separe um quinto do fluxo de renda do trabalho para a sua capitalização de juros compostos no mercado financeiro. Isso vai, no mercado financeiro, protege contra a corrosão inflacionária e, eventualmente, você ganha em termos reais. Só que nós estamos no Brasil. E aí, tem números para comprovar o seguinte. O retorno acumulado do CENIC, que é o Juros Básicos, CDI, Certificado Depósito Interbancário, é quase 5.700 acumulado desde o Plano Real até julho do ano passado. Isso dá a média anual nominal 17%. Descontando a inflação, o acumulado é 832%. Em termos reais médio, acima da inflação, 9% ao ano. Ou seja, é um paraíso na Terra em termos financeiros. Se você tem isso, por que você vai correr o risco em Ibovespa, mercado de valores? Olha a diferença nominal, médio, em termos reais e em termos anuais. Poupança. Eu posso mostrar, vou mostrar para o mundo daqui a pouco, a grande maioria do povo brasileiro investe em poupança. Há um retorno real, mesmo assim, nesse período, mas bem um terço do investir em CDI. ouro, é como o Ibovespa, é um investimento de risco. E dólar, perda. Nesse período, quem investiu em dólar perde. Bom, mas o que isso significa em termos reais? Eu vou dar um exemplo bem prático. Hoje, o juros está 10,75, significa 0,85 por mês. Se você pega o Private Bank, é o segmento de gastos, de alta renda, você tira 35% em ações. Sobra quase 9 milhões em renda fixa. Esse juros, 0,85, dá 76 mil reais por mês. Ou seja, pouca gente, mesmo na alta administração de empresas, ganha esse valor por mês. Sabe? Remuneração é alta, executivo. Eu não estou falando de bônus, prêmio, fim de ano, não. Estou falando de remuneração mensal. Então, isso, se caso, ganha um mês. Agora, na faixa de 10% mais rico, quem é 10% mais rico? Quem conceda diploma de curso superior ao Mercado Trabalho, Rio e São Paulo, começa já com os 10% mais ricos. Porque antes eu falava acima de 5 mil reais, agora eu falo acima de 5 salários mínimos. Já está uns 10% mais ricos do Brasil, os universitários. Fernando, essa é desculpa interromper, mas você tem sete minutos para terminar para terminar sua apresentação, querido. Obrigado. Eu vou concluir e abortar o restante. Então, na faixa dos 5% mais ricos, você, com esse taxa de juros, você ganha 17 mil por cento, 17 mil reais por mês. Ou seja, o que eu estou querendo sugerir? de acordo com as reservas financeiras, a renda do PIXA já vai superando, quando a taxa de juros está muito alta, como está no Brasil, vai superando a renda do trabalho. Então, na faixa do 1% mais rico no Brasil é quem ganha acima de 30 salários mínimos. Então, uma pessoa com 4 milhões de reais ganha 34 mil reais. Essa é a faixa do renda do 1% mais rico. tá? Bom, ah, mas aí tem que estudar muito. Sim, a vida é difícil, se você nasceu com a sorte do meu, você tem que estudar muito. E aí, suponha o seguinte, se você não tem empatia para ser comercializado, ser da casta dos mercadores, se você tem antipatia por armas, por violência, se você não gosta de matar, você não vai ser da casta dos militares. Se você não tem simpatia para engarear votos, você não vai ser da casta dos oligarcas governantes. Então, resta ser sábio ou trabalhador, casta do sábio, casta dos trabalhadores. Se você não quer ser sacerdote ou pastor para extrair dízimos do povo pobre, você tem que estudar para ser um sábio intelectual ou qualquer atividade profissional. Ou ser um trabalhador. No caso, eu cito até jogador de futebol que tem que ter talento. Então, essas faixas de salários que eu coloquei aqui, eu não vou mostrar, que é o ciclo de vida. Então, tem uma tabelinha aqui bem simples que mostra o seguinte, na juventude, de 25 a 35 anos, você tem que cuidar de acumular 10 salários, você vai receber em torno de 10 salários depois de 10 anos de profissão e o desafio financeiro é criar um T de reserva financeira e um salário anual. E assim adiante, isso é um algoritmo e dá certo. Então, com meia idade, tem que ter três salários anuais, com maturidade, seis, pré-aposentadoria, nove, sem negridade, 12 salários anuais. E aí, eu fisco pelos valores reais mostrando qual é a meta de acumulação por faixa de idade para manter o padrão de vida, dá-lhe essa nível de renda, se tiver uma carreira com essa nível de renda. Ah, mas eu não tenho essa renda. Mas o algoritmo é válido. Por quê? O algoritmo mostra quanto você precisa depois para sobreviver por 20 anos mantendo o padrão de vida. Por isso que foi criado o algoritmo. Sabe? O algoritmo é uma regra básica, é um padrão. Bom, aqui eu ia mostrar assim, quanto é a riqueza de fato no Brasil por faixa, por segmentos, valejo, alta renda, quanto que ganha cada um, per capita, os poupadores, quanto que recebe. Só com um flashzinho. Os ricaços no Brasil têm a média de quase 13 milhões e 800 mil, a classe média alta 114 mil e o valejo tradicional 17 mil. Só que isso é média, isso não mostra a dispersão. É média per capita. aqui eu ia mostrar um cálculo de fato, pegando as variações reais, eu pus a tabela assim em detalhe para mostrar como faz esse cálculo. Você pega as variações reais do Juscelic, mês a mês, e mostra como você pode sair do investimento de 600 reais até 6.600 por mês e aí ter, acumular 3 milhões de reais. E aí, um aconselhamento, se você fizesse o PGBL desde o início, você acumularia mais de 1 milhão de reais. Somando, os dois, você tem mais de 4 milhões de reais. Você chega tetramilionário. Caso o dólar fica 5 reais como está atualmente, 5 reais por dólar, até a idade-chave que é o algoritmo, você chega a ser um milionário em dólar. Pronto, acabei. no tempo. Profissa. Fernando. Fernando, obrigado. Eu vou pedir para os meninos, quem quiser fazer pergunta, como eles vão ter aula agora, em seguida, para eles encaminharem as perguntas para mim e depois eu encaminho para você ou eles diretamente vão ser direcionados para o seu blog, que eu acho que é uma boa opção. O que você acha? Da minha parte, à vontade. Então, está certo. Eu estou aberta às perguntas, gosto muito. Não, é porque eles têm aula, o nosso horário era 8 horas, são 8h30, exatamente aqui no meu computador. Então, nós passamos meia hora. Eu vou te agradecer, vou agradecer os alunos que tiveram presente, os professores que trouxeram a aula. 7h15, eu passei 15 minutos. É, porque demora, mas estamos ali, deu tudo certo. Queria muito te agradecer, eu particularmente, você sabe disso, eu recomendo a todos os meninos que quiserem mais informação, que frequentem o seu blog, porque você é extremamente generoso. e normalmente coloca seus estudos, suas pesquisas, todas as, digamos assim, as estatísticas que você levanta, está tudo lá disponível, pelo menos eu sempre encontro o que eu quero. E, mais uma vez, te agradecer por você ter vindo falar para a gente. Eu que agradeço o convite, foi uma honra, um prazer. E vamos ver depois. Eu falo isso, eu compartilho com a sociedade o que ela me pagou de ensino, eu sempre fiz ensino público gratuito. Eu digo sim. Então, é a forma de eu devolver o que ela me ajudou. Eu também concordo como não somos amigos há tanto tempo à toa, né, Fernando? Eu concordo com você, eu digo sempre, eu devo isso ao povo brasileiro e faço questão de devolver o que eu absorvi e que pude estudar do jardim de infância até o doutorado, você até o pós-doutorado na universidade pública e no ensino público gratuito. Então, te agradeço muito, 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 muito obrigada. Eu, particularmente, assim, é uma pena que a parte de história que estava tão bem preparada, chega uma hora e a gente teve que correr, mas fica para uma próxima. A Michelle quer te convidar para participar desse, dessa atividade, você já está no alerta, eu vou ver com os meninos, porque já me falaram de livros seus que acharam importante. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço em nome da faculdade Mackenzie Rio, agradeço em nome da Michelle, coordenadora do curso de economia daqui da Mackenzie Rio e agradeço em nome dos nossos alunos. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Até a próxima.